Yeah, 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 uh-huh, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Hoje eu não tenho nada gata Mas eu quero tudo e vou fazer de tudo Pra poder ficar com tu Larguei várias danadas Elas são perigo E se eu te perder Com certeza vou ficar maluco Não quero fama, quero money Tô levantando um estúdio pro orc Vem comigo que eu grito pro mundo Que o cara mais soltudo desse sou eu Dane-se quem te perdeu Papo de futuro Fiquem mais maduros e o resto apodreceu Yeah, o jogo é duro pra fazer acontecer Yeah, vejo niggas iludidos no roof No verão, fake boss, ligação, tudo em vão Nós por nós, seja a luz em meia escuridão Sei que sou the best, nem levei pro coração Sucução, number one I'm the principal do discurso Eu sei que às vezes isso pode ser estrangea Swag, swag money, swag, swag money Não tenho culpa se me consideram dante Swag, swag money, swag, swag money Não sou projota, mas é foco, força e fé Tava difícil há um tempo atrás Só me divirto com a family Fazendo farra eu me sinto alright Me deixa só em paz, porque eu já tô fly Minha ex me viu na nae, mas eu disse bye bye Ela ficou bolada, depois mentiu pro boy Pra ficar nessa party, pretty little like Ao estar no pé, gótico suave Ao black, muito swag Muito swag, muito swag, muito swag Muito swag, muito swag Agora eu já tô high, meu bonde é o mais style Os belas querem fly, deixa eu curtir a vibe Ela gostou da minha tattoo, do meu body too Pra mim minha ex é uma fantasma, corro tipo Scooby-Doo Bela saco, toma coco E eu tomo Malibu Sigo rindo nesse jogo, isso é true So true, so true, so true, so true, so true Eu sei que às vezes isso pode ser estrangea Swag, swag money, swag, swag money Não tenho culpa se me consideram dante Swag, swag money, swag, swag money Eu sei que às vezes isso pode ser estrangea Swag, swag money, swag, swag money Não tenho culpa se me consideram dante Swag, swag money, swag, swag money Swag money Yeah, yeah, yeah